A CIDADE NO BRASIL Só pude ler duas linhas Minha vista escureceu Ao ler a triste notícia Que meu bem desprezo veio Com esse golpe doído Que meu coração sofreu Imaginei a minha vida O que será que aconteceu? A carta não explicava Que plano novo era o seu Não cumpriu o juramento Que a ingrada prometeu Daquele dia em diante Dobrou o sofrimento meu Acabou minha alegria Meu viver se entristeceu Mas homem deve ser ó Cumprir o destino seu Nem ela por esquecida E diz o derradeiro adeus Quando foi um certo dia Outra carta apareceu Na carta vinha dizendo Do que fez arrepender Eu mandei dizer pra ela Que siga o caminho seu Procure um outro amor Que você é pra mim morrer